Eu tô de certinho, você bagunçada Só anda de shortinho, de tênis gravada Eu não sou de lua, você é de fase Tô indo num barzinho, só vou depois dos chaves Mas quando a gente junta para o bar inteiro Briga, xinga, chora, dá beijo Estamos longe de um casal perfeito A gente se ama, mas não se entende E aquela vontade vai batendo de repente Só essa noite avisa pro povo Hoje bateram, vale a pena ver de novo A gente se ama, mas não se entende E aquela vontade vai batendo de repente Só essa noite avisa pro povo Hoje bateram, vale a pena ver de novo Eu tô de certinho, você bagunçada Só anda de shortinho, de tênis gravada Eu não sou de lua, você é de fase Tô indo num barzinho, só vou depois dos chaves Mas quando a gente junta para o bar inteiro Briga, xinga, chora, dá beijo Estamos longe de um casal perfeito A gente se ama, mas não se entende E aquela vontade vai batendo de repente Só essa noite avisa pro povo Hoje bateram, vale a pena ver de novo A gente se ama, mas não se entende E aquela vontade vai batendo de repente Só essa noite avisa pro povo Hoje bateram, vale a pena ver de novo E a gente se ama, mas não se entende E aquela vontade vai batendo de repente Só essa noite avisa pro povo Hoje bateram, vale a pena ver de novo A gente se ama, mas não se entende E aquela vontade vai batendo de repente Só essa noite avisa pro povo Hoje bateram, vale a pena ver de novo